Nós começamos com uma organização de uma petição. Em outubro, passou a nossa arranha com mais uma claridade sobre o assunto de screening. Uma pessoa com diferentes colegas de mim tem uma reclama-brancha, onde não tem uma maneira de ouvir, sinto a banha de mim. Então, nós vamos ter um assunto com o abendimento durante o screening, uma coisa mais estranha a passar. Consta um pouco e questionável, quando nós arranha uma investigação independente sobre o dia. Também é uma coisa. É como o Messias Russo me lembra aqui, não. Conta a Tinal, não tem arquivo de uma mão. Também é uma coisa que vem aqui no parlamento, não se vice-presidente tem problema. Senhor Presidente, me esteja bem a claridade do assunto aqui. Não pode ser assim aqui. Nostra ponta, para o parlamento de Corsão, para o que é que não é aqui? Profundamente, antes de depois, explica ao povo, se o ministro não tem o bafo e o fichão ou não. Quem não está aqui dentro para ver se que não há o correto conforme a lei, senhor Presidente? Quem não está? O que eu quero dizer é que é o bafo como cidadão tem direto que você vai dizer, de bica, e o bica, e o bica, e o bica. Se você tem que ter um marido certo caso, não tem que ir mais mais para mim e derrubar, e a claridade que tem, tem uma média, ribacaia, tuas mantido, tem que ser uma questão que não se desenha, e a maior parte não tem claridade. É isso é tudo isso que eu quero. Onde a lei de screening está? Não está existindo lei de screening. Durante o screening processo, o governo de velho residência aprê-lo seu trabalho. O povo avisa, em todo caso, uma grande maioria que está crescendo, avisa que nós notamos que não está passando o screening. Nós falamos também. Não passando o screening. Casi todos os humanos podem ver que não está passando o screening. Nós podemos concluir que o processo de screening está com um item hot. Mas o parlamento ainda não está passando nada. De uma ou outra maneira, na comunidade está vivo. Uma preocupação para o que está tratando o assunto de screening, de ministro, e não preocupação que o parlamento está passando. É preocupação que está vivo na nossa comunidade aqui. Nós estamos acostumados para pedir a publicidade, nós estamos acostumados a questionar a outro, o folclore político, o que você recebe. Mas, sim, também, como representante do povo, nós devemos ver se tem confusão na nossa comunidade para trazer claridade. Mas, sim, não é uma data que me deve permitir um pariente, sem uma classe ética, que está pretendendo que cambie com o sol, porque está integrado pelo ombudscopo do parlamento aqui. Está invitado, está assinado com a democracia, está funcionado. Então, eu vou pedir a votação do ombudscopo do meu lugar. Então, eu vou pedir a votação do ombudscopo do meu parlamento aqui. Eu vou pedir a votação do povo que está espantando, mas não tem mais. Eu tenho certeza que não. Eu não venho para votação do povo. Eu venho puramente como um cidadão, como um filho da família, como um filho da minha mãe, quando minha mãe morreu seis meses passando, com uma preocupação. Quando me está querenca, me está muito triste, com uma preocupação. Eu venho para lá. Então, eu venho para o atilidade. Eu venho para uma tofe, uma agressiva. E, para nós, o senhor Wills mesmo, o senhor Wills mesmo, o senhor Wills mesmo, a pessoa é 4 mil pessoas agora, o senhor Wills mesmo, o senhor Wills mesmo, a pessoa que me está em pão perto, então eu venho para a pessoa. Democracia, não trabalho com menaça e intimidação. São dois conceitos totalmente diferentes. Nós mesmo que falta não respeito, então não contestar, receita e reação riba qua nos mesmos a busca se você botar lanta o emboscopo que duas pessoas estão aqui não está mais possível algo se você pode chamar não está mais chamada é importante para nós não só nos carrega e não falta respeito para nos evitar respeitar o parlamento a base de lei então agora vem aqui vem com a prova vem com a base de lei a onda da tie-ne agora não sei reto de corante extra então não está cita corante abiertamente canta a guerra contra o governo aqui outra não está tendo os cidadãos não está lendo corante não está escorso o turgente e não está não está põe as coisas de corante é motivo de acto não está só só dendo quando não pode aprobação não está salindo assim e não está que está salindo Senhor presidente, ora vos saca dados tão privados de qualquer pessoa, tão coisa contra lei. Muita tende vos antebisa, que é coisa que está contra lei, então vos antequestionais é coisa. Tão coisa contra lei, vos tanto apoia e conseguia. Ora vos saca dados privados, fora de belastão, tão coisa contra lei e conseguia. O que é importante é que vos doná-me tools, vos doná-me base e não precisá-me prensa. Agora vos precisá-me prensa, a mim tampouco é uma coisa que vos não poderiam ver e dizer, a mim não poderiam ter prensa, não precisa prensa, não posso prensa, está slash redo. Então a única coisa que eu quero agora é que eu quero colocar na comunidade, eu quero colocar na comunidade, então para nós tirar o capítulo de maneira que vos mostrabas, se dá de momento caba com a discussão de screening, entre outros, há bem agora que o assunto não de, porém ministro de saca de informação, de VDC a for, é importante para vos aclarar de onde vos saca de informação aqui, se não é uma invalidez. O que é a questão de VDC, está contra nós como cidadãos, se nós temos feito, se nós temos documento, pero natural, nós não temos documento, nós temos cidadãos, então sim, nós temos ponte ao nosso parlamento para investigar, mas o Bolsonaro tem mais autoridade com os cidadãos, não menos nós. A mim sim, eu vou para trás de redo, senhor presidente, me importou uma decisão onde é o país, a base de redo. É integrada mais com o Anderzuch, Sr. Frechertler. A deseja de preocupação com o OPM de Timbre, se coberam, não está quitando a coisa na firmeza. Então, uma tarefa de parlamento, de um parlamentário, está zucando e o Anderzuchando. Quando eu falo com o Pape, a obra de coisas e vejo de vocês, eu quero que você subjude a você, e aí o Pape, a coisa? Agora, nós temos a questão da imprensa, de um funcionário, como agora nós temos a análise, se é a verdade ou não, mas agora nós temos todos os detalhes, de lugar, hora, testigo, locação e evento, a minha opinião está com uma nova ganha, já tem tantos para a cultura boa. Então, como é possível, Sr. Presidente, com dois cidadãos representando 4 mil pessoas, criticar o governo, o primeiro-ministro, com abusar da informação de modo, não tem base naquilo, Sr. Presidente, e não tenho certeza de escuta, sabe assim, do Parlamento, Sr. Presidente? Eu estou muito bem, como cidadão, com a cidadão, com a cidadão, então, não tenho autorização de buscar informação sobre o Sr. Presidente, o ministro. Mas, television, o que não está o pagamento, é, o que é o ministro. O que é o ministro. Más dout! Eu não vou criticar você como cidadão, porque não se sentar aqui dentro para nos debater com você, mas eu também não vou apreciar que você vende, pois é seno aqui, que basicamente é o órgão de mais alto do país, é uma oportunidade única que você tem, e você deve fazer basicamente um mau uso de você e questionar sem base. Pois, um dia mais, eu tenho aqui algo, pois, falta de respeito. Eu tenho aqui para ventilar uma preocupação, e eu tenho uma nota como é reacção, e eu tenho uma nota também com um tema sério, que eu tenho guardado atender de uma forma séria, por uma dimensão de Cunanotas Pera.